De momento, não posso atender. Deixe mensagem. Mãe, pensavas que eu conseguia, mas... Perdi. Não vou entrar na Academia de Arjancourt. Reposta. Sou o Falcão Traça. Vou dar-te uma segunda oportunidade de provares que és a melhor esgrimista de todos. Mas em troca, tens de trazer-me os Miraculous da Ladybug e do Gato Noir. Pela minha honra, Falcão Traça, sairei vitoriosa. É a única filha de uma família de prestigiados esgrimistas. A mãe e o avô foram ambos campeões mundiais. Já tinha lido sobre eles. Ela e a mãe acabaram de mudar-se para Paris. É incrível! Aceito a tua oferta para um novo combate. Não posso lutar contigo assim. Tu não és... não és tu. Luta! Alto riposte. Tens direito à tua vingança, mas só depois de te apoderar dos Miraculous da Ladybug e do Gato Noir. Percebido, Falcão Traça. Onde é que pensas que vais? Quieto, isso não te mexas. Não preferes travar um duelo comigo? A arma fundiu-se com a mão dela. Dá-me um segundo, Adriane. Primeiro vou acabar com ela. Mas descansa, não me esqueço de ti. Eu não demoro. Não a deixes aproximar-se. Contra-ataca! Obrigada, mas agora sai daqui. Esta miúda não te merece. Cuidado, Ladybug. Magoaste-te? Não é nada. Tenho de tirar-te daqui, para bem longe daquela rapariga. É um bom plano. Que tipo de esgrima era aquilo? Nada que eu conheça. Vai ser difícil eu proteger-te e lutar ao mesmo tempo. Onde é que estás, Gato Noir? Se calhar está... Ocupado? Dá-me licença que te explique as regras. Não é permitido desistires. O Adriane é meu. Vou vencer-vos. Aos dois, porque sou a melhor esgrimista. Ninguém diz que não. A Marinette tomou uma decisão errada. É verdade. Os erros de arbitragem acontecem. Não precisas de levar as coisas tão a peito. Certeza que a Marinette não quis humilhar-te? Claro que não. Quer dizer, aposto que não. Tarde demais. O mal já está feito. Desta vez, vou ser eu o árbitro. Fica aí, Adrian. Estás a arriscar-te muito. Não tenho alternativa. A Ladybug precisa de mim, claro? A Marinette! Estás bem? Estou. E tu? Vou estar melhor quando estiveres em segurança, longe daquela. Anda, vamos! Alerta, Akuma! Têm de sair daqui! Abandonem o recinto calmamente! Por aqui, senhoras e senhores! Alerta, Akuma! Espera-se que a Ladybug e o gato de Noir resolvam rapidamente esta emergência. Entretanto, pedimos aos visitantes que abandonem o museu com toda a calma. Obrigada. Um sítio seguro, um sítio seguro... Alain! Desculpa, mas aqui estás em segurança. Tenho cuidado, Ladybug. Ah, não me vai acontecer nada e tu não te metas em seringes, está bem? Agora tenho de voltar para o desfile de Gabriel à Grécia e desta vez espero... Ah, o desfile! O meu pai deve estar preocupado comigo. Fica no meu caminho. Dou-te-vo lá e a se quiseres. A Style Queen era a minha obra-prima. Como pude ter falhado. Como pude ter falhado. O que farei agora? Hoje correu um grande risco, sobretudo no que toca ao Adrian. Se eu pudesse dizer ao Adrian porque faço tudo isto, ele a entenderia. Obrigado, Ladybug. Pela boleia e por me... Salvares a vida. Ah, ah... Nadada! Isto é, de nada! Eu... Tenho de ir. Adeus! Larga-o! Ladybug! Ela está sozinha. Se o Adrian é o Gato Noir, terá de transformar-se para ajudar. Gorizila, ataca a Ladybug. Nada feito. Ele é muito forte. Gato Noir, onde estás? Preciso da tua ajuda depressa. Estou na torre, Monfort Nath. Lucky Shark! Um helicóptero. É muito uma altura para brincar. Excelente. Agora tira o Miraculous à Ladybug enquanto esperamos de lugar a tomar. Desculpa, Ladybug. Não te preocupes. Se eu conseguir comandá-lo... Apanha a Ladybug! Acuenta! Como é que 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 Se não te transformas depressa, vais ficar pior que acabam berra em creme Não posso, Plague, não há vista de todos A Ladybug há de ter um plano, eu confio nela Não tenhas medo, Adriane, eu abanho-te Se és de facto gato no ar, transforma-te, filho, por favor Olá, filho Gato no ar, socorro! Larga a Ladybug! Corizilla, vai atrás deles e desta vez não faças a geneira Eu sabia que podia contar contigo, Mi Ah, Ladybug Adriane, estás salvo! O teu brinque está a piscar, há algum problema? É porque daqui a pouco volto ao normal Mas não te preocupes, o gato no ar vem aí e nos salve tudo Pode sair, Ladybug, eu faço diferente Não, tens de arranjar-nos com um dirijo seguro Ok Não te deixo passar Cadioso? Despreocupado? Sonhador? Adriane? O perfume! Ahá, agora já não consegues sentir o cheiro do Adriane, pois não, macacão peludo Anda, tinta Vou caminhar-te, Adriane Vou caminhar, Adriane Creio que o despistaste Parece que sim Sabes onde é que ele terá o Akuma? Vais voltar ao normal? Deixa-me aqui Eu escondo-me até o gato no ar aparecer E se o super vilão te encontra, antes dele chegar? Ele é meu guarda-costas, não me vai fazer mal É claro! Já sei como encurralá-lo O que me vai dar tempo para saber onde tem o Akuma Vem ter connosco a estação de vetro O Adriane vai ser o isco Mas precisamos de ti e do teu cataclismo para que isto resulte, gato no ar Despacha-te E se o gato no ar não vier? Eu confio nele Ele vem Tens razão, eu também acho que ele vem